É um prazer receber aqui o Marco Cunha da Orofino Agrociências e eu vou conversar com ele a respeito um pouco da história da empresa. Conta para nós como que a empresa está se posicionando atualmente porque ela vem agora entrando bastante com força nesse campo dos agroquímicos. É isso mesmo, bom dia a todos, bom dia Leonardo. A Orofino é uma empresa jovem no segmento agrícola, nós estamos nesse mercado há sete anos, mas é uma empresa que está se consolidando e se estruturando de uma maneira bastante sólida, trazendo... A Orofino é uma empresa que trabalha com produtos pós-patente, mas os nossos produtos são desenvolvidos com... Todos os nossos produtos são desenvolvidos buscando uma diferenciação frente aos produtos que tem no mercado, trabalhando principalmente com inovação de formulação, qualidade e desenvolvendo produtos para os trópicos, produtos adaptados para o cenário agrícola brasileiro. O RAS é um produto à base de acefato para controle de lagartes e percevejo, desenvolvido dentro desse conceito de inovação e qualidade que a Orofino está trabalhando em todos os seus produtos. Então, o acefato, ele tem uma característica de um odor bastante forte e uma degradação do ativo ao longo do período de armazenamento quando esse produto chega na prateleira para ficar à disposição do agricultor. Então, o nosso produto foi desenvolvido com um hidrossolúvel mais resistente e de fácil de solução, uma camada externa de múltiplas camadas que não permite que esse odor seja sentido e nem que tenha essa degradação do ativo. Então, isso faz com que o RAS seja realmente diferente frente aos principais produtos que tem no mercado e altamente eficiente para controle de percevejo e lagarta da soja, que ajuda muito no manejo de resistência da praga. Muito bem. Bom, a Orofino sempre foi mais conhecida pelo setor de cuidado animal, mas agora está entrando com força nos agroquímicos. O que vocês projetam para o futuro? Como você falou, a Orofino tem uma história muito forte na saúde animal, uma empresa que já está há 29 anos no setor. Na parte defensiva estamos há 7 anos, mas hoje nós temos a nossa fábrica situada em Uberaba, que é uma das mais modernas do mundo para o segmento agrícola, com capacidade de produção em torno de 120 milhões de quilolitros por ano e estamos trabalhando fortemente para buscar produtos que são adaptados para o cenário agrícola brasileiro. Então, a gente tem vários lançamentos que estamos aguardando para o ano de 2017, que vai reforçar e vai nos dar realmente um corpo maior no nosso portfólio para o cenário agrícola. Marco, muito obrigado. Foi realmente interessante saber o estágio e a evolução da Orofino. Eu que agradeço e nos colocamos à disposição. O nosso estande, quem visitar o nosso estande aqui no Show Rural, vai poder presenciar essas tecnologias que estamos apresentando, tanto do RAS como do Terraforte. E, mais uma vez, nos colocamos à disposição e esperamos todos lá. Obrigado.